Fala galera, no vídeo de hoje eu vou dar continuidade à explicação sobre máquinas virtuais. Se você não assistiu o primeiro vídeo ainda, só clicar nessa área aqui ao lado, dá uma conferida lá, terminando, volte neste para podermos dar continuidade ao tema. O vídeo de hoje tem como foco os requerimentos que precisamos levar em conta ao implementar um ambiente de virtualização. Antes de continuar, só um recadinho rápido. Lembre de ler a descrição do vídeo, sempre que há informações complementares, elas estarão lá. E assistam ao vídeo com atenção. Pausem, revejam. Depois, se ainda sobrou alguma dúvida, só comentar aqui embaixo. Voltando ao nosso tema agora. Quais os requisitos gerais para uma boa virtualização? Primeiro lugar, velocidade e recursos do seu processador. Ele precisa ter uma velocidade suficiente para rodar o sistema host, que já tem todas as suas rotinas só para funcionar, ainda levando em conta o serviço de segundo plano e tudo mais. E ainda vai precisar suportar praticamente os mesmos processos sendo executados pelo guest. Tudo em paralelo ali. Então, lembre-se, ainda é um sistema inteiro sendo executado pelo outro. Então, se o seu processador já tem problemas só para executar o host, sua virtualização vai ser sofrível, se não impossível. Agora, se o seu processador possui vários núcleos, já trabalha com uma folga aí no seu sistema, dependendo do guest que você escolheu, a virtualização poderá ocorrer sem maiores problemas, levando em conta ainda a exigência de processador do próprio sistema guest e dos aplicativos que você está planejando executar dentro da máquina virtual. Existem também algumas tecnologias de virtualização presentes em alguns processadores Intel e AMD que tornam a virtualização ainda melhor, tornando o processo quase imperceptível. Então, no caso da Intel, existe o VTI e o VTX e nos processadores AMD existe um recurso chamado AMD-V. São recursos que a gente configura na própria BIOS do computador, desde que o processador tenha suporte a isso. Então, só para ficar claro, esses recursos extras do processador não são pré-requisitos. Mas se você os tiver no seu processador, melhor, você vai ter uma virtualização de mais qualidade. Segundo ponto a se levar em conta, quantidade e velocidade da memória RAM do seu computador. Boa parte do que eu falei sobre o processador também se aplica à memória RAM, ainda mais pelo fato de eles trabalharem em conjunto. Então, só o seu sistema host já está utilizando uma boa quantia de memória RAM. O sistema guest vai ter um requerimento mínimo de memória, porque ele também vai ter um bom consumo de memória para rodar o sistema dele separadamente ali. Então, lembre de tentar alocar uma memória que seja suficiente para os requerimentos mínimos da máquina virtual, mas que também consiga suportar os aplicativos que você quer utilizar dentro dessa máquina virtual. Se você quer fazer uma emulação, uma virtualização aí na sua casa, tente não alocar mais da metade da memória para o guest, porque o host irá precisar de mais memória para poder manter uma virtualização aceitável. Então, um exemplo aqui, ah, tenho 4 GB de memória? Tem gente que fala que até 2 GB você pode utilizar. Eu diria que fica melhor com no máximo 1 GB, 1,5 GB, nesse caso aqui para a sua máquina virtual. Para quem tem 6 GB, deixa de 2 a 2,5 GB. Por quê? É importante lembrar que essa quantidade de memória vai ficar reservada para o seu sistema guest durante a virtualização. Então, se o host ficar com pouca memória, ele não vai utilizar essa memória do guest, mesmo que ela não esteja quase sendo utilizada. Então, o anfitrião vai acabar recorrendo à memória de paginação, o que vai causar uma lentidão no seu sistema. Terceiro ponto que vai influenciar bastante na flexibilidade da sua virtualização é a quantidade de armazenamento do seu sistema. Então, o seu sistema já está utilizando o espaço para o sistema operacional, para os programas, para os arquivos. Então, já está tendo um espaço ali sendo bastante ocupado. Dessa quantidade que restou, você precisa reservar uma quantidade para arquivos futuros. Afinal, presume-se que você ainda vai continuar utilizando normalmente o seu sistema host, deixando a máquina virtual apenas para quando for necessário. Então, fora isso, quem entende de informática sabe que não é interessante deixar menos de 30% da sua unidade principal livre, para que não haja problemas de travamentos constantes durante o uso dessa unidade. Então, leve em consideração tudo isso que foi citado, logicamente também os requerimentos mínimos de armazenamento do sistema operacional convidado, e também para os aplicativos que serão instalados no seu guest. E tente deixar ao menos uma folga, porque você amanhã talvez precise instalar alguma atualização ou algum outro programa nele. Então, por exemplo, se você quer utilizar o Windows 98 no seu guest, ao alocar 512 MB de HD virtual, você teria espaço suficiente para o sistema operacional e ainda sobraria. Mas você ainda vai precisar instalar algum programa que, às vezes, sozinho já ocupa mais espaço do que todo o sistema operacional sozinho. Então, lembre de levar isso em conta, porque ter que refazer todo o processo ou ter que realocar o tamanho do disco pode não ser um processo tão simples dependendo do sistema guest escolhido. Uma coisa que eu acho interessante comentar com vocês é que alguns discos virtuais podem ser configurados para alocar o espaço dinamicamente. O que isso quer dizer? Ele não ocupa todo o espaço que você separou logo de cara, ele vai ocupando conforme você vai colocando arquivos nele. Então, é um sistema interessante, mas também tem suas desvantagens que eu pretendo abordar em outro vídeo. Então, aquele tamanho que você alocar vai ser o espaço disponível que o HD virtual vai ter para a sua máquina virtual ir utilizando para o sistema operacional, para os programas, drivers, os próprios arquivos, etc. O último ponto que eu acho interessante vocês levarem em conta para uma boa virtualização é o suporte que o programa de máquina virtual escolhido fornece à aceleração gráfica e ao acesso direto ao hardware. Por quê? Tendo em vista que a maioria dos jogos e algumas aplicações utilizam DirectX, OpenGL ou alguma tecnologia similar para funcionar e que essas precisam de acesso direto à sua placa de vídeo, se você não tiver um suporte da máquina virtual para isso, no seu guest não será possível jogar e nem utilizar os recursos avançados de alguns programas. Então, programas que eu posso citar que estão nessa categoria seriam o Photoshop e o AutoCAD, que apesar de não precisarem desse acesso ao hardware para funcionar, eles podem apresentar resultados com mais velocidade e mais qualidade se tiverem esse acesso disponível. Essas informações aqui mencionadas são apenas para referência, então nem tudo é regra. Sempre haverá tecnologias novas que podem funcionar de uma forma diferente do que foi aqui mencionado. Então é isso aí, esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, lembre-se de clicar no gostei, compartilhe nas suas redes sociais, mostre esse vídeo para algum amigo que isso ajuda bastante na divulgação do canal e nos incentiva a continuar trazendo mais vídeos interessantes para vocês. Então qualquer dúvida é só comentar aqui embaixo, se tiver alguma correção, alguma coisa, é só dizer que eu posso fazer um outro vídeo depois. É isso aí, valeu, falou e até! Tchau, tchau!